Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje eu estou aqui no Spa Sambaque, na comemoração de 3 anos do Spa. Conversando aqui com a proprietária Adriana Reis, que vai falar um pouquinho pra gente da alegria de estar completando 3 anos. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Sabrina. Que felicidade, o coração está transbordando. Só gratidão nesses 3 anos de Spa. Nunca imaginei, assim, chegar onde eu cheguei hoje com a graça de Deus. E a todos vocês, né, que confiam no nosso trabalho. Nossa, sim, sabe? Coração quentinho, transbordando de felicidade. E nesse espaço maravilhoso, se inaugurou tem quanto tempo, mais ou menos? Aqui a gente vai fazer um ano. Nem tem um ano ainda. Já grande sucesso, com várias prestações e serviços aqui dentro, né? Com certeza. E a cada dia cresce mais, viu? E ó, tá ficando pequeno aqui de novo. A alegria imensa, né? Eu e a Adri, a gente tem a lembrança de quando a gente começou e já completando 3 anos, que parece que já são 10, né? E estamos muito felizes, além de ter mudado, né? O local do Espaço Sambax ter ampliado. E agora trazendo uma grande novidade aí para o mercado da estética em Lavras. Fala aqui, esse novo espaço, grande sucesso, né? Foi um acerto muito grande de vocês terem vindo para cá, aumentar esse espaço. Agora com um jardim maravilhoso, que inclusive é local de eventos. Exatamente, a gente agora está com o Jardim Sambax, né? Que é um espaço maravilhoso, além de a gente estar proporcionando ele para eventos, né? Casamentos, debutantes. E eu converso agora com a Luana, ela que é gestora de negócios aqui do Espaço Sambax. Luana, primeira coisa, apresente isso aqui para nós, por favor. Prazer em estar com vocês, eu sou Luana Silva, consultora de negócios. Estou aqui com as meninas do Sambax, realizando um novo trabalho desse novo ciclo de 3 anos. Fala aqui, além da comemoração hoje, estão sendo apresentadas aqui muitas novidades aqui do Spa, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso mesmo, nós estamos numa nova fase, o Sambax está completando 3 anos e inovando como sempre. Então nós estamos trazendo várias novidades agora. Fala um pouquinho para a gente, já pode falar? Claro, podemos sim. Nós estamos aí agora, o Jardim Sambax, ele está disponível para qualquer pessoa que quiser ter um momento, uma experiência aqui no Jardim Sambax. A agenda já está aberta, então você já pode estar entrando em contato para você ter essa experiência aqui no Jardim Sambax. Também estamos tendo agora o Sambax Empresarial, onde o Sambax vai até a tua empresa, proporcionando um momento de qualidade de vida, de acolhimento para os empresários também e para os seus colaboradores. E também uma novidade internacional, né? É verdade, levei uma novidade internacional, que é o Red Sambax, algo que eles estão trazendo para inovar mesmo e vai acalentar muito os clientes aqui do Spa. E além disso, também agora vai ter um espaço de anúncio, é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, todas as clientes, parceiros, podem anunciar o seu produto, o seu serviço aqui no Spa Sambax. Nós recebemos muitos clientes diariamente e com esse número de clientes que passam por aqui, agora você tem a oportunidade de divulgar o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto aqui no Anuncio aqui do Sambax. Sambax agora muito mais completo ainda, né? Com certeza, trazendo muita inovação para sempre acolher e gerar uma experiência nova para os clientes. E o Spa Sambax, ele está localizado na rua Doutor Delfino de Souza, 151, descendo o Morro do Banco do Brasil. Então, uma localização ainda central, facilidade para estacionar também. Então, venha nos conhecer. Já imaginou um lugar onde o descanso e o bem-estar andam lado a lado? No Spa Sambax, você encontra tudo o que há de melhor para seu relaxamento. Venha viver uma experiência Sambax. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você